Olá pessoal, estamos de volta com mais um programa Variedades. Hoje a gente vai falar sobre as belezas naturais de cada estado brasileiro. Mostraremos imagens fantásticas de cada estado do Brasil e contaremos um pouco sobre ele. Como o Brasil é um país muito grande, vamos contar sobre os estados em três programas, seguindo o roteiro por ordem alfabética dos estados. Então, bora lá! Vamos começar essa viagem fantástica. O Acre está localizado na região norte do país, fazendo fronteira internacional com o Peru e a Bolívia e nacionalmente com os estados do Amazonas e Rondônia. Sua capital é a cidade de Rio Branco, possuindo outras cidades importantes como Cruzeiro do Sul, Veijó, Sena Madureira. O Acre foi território nacional até o ano de 1962, passando a condição de estado nesse mesmo ano. Sua população estimada é de 870 mil habitantes. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri O Amapá, que em tupi significa lugar de chuva, localiza-se no extremo norte do Brasil. Devido ao fato de ser uma região onde possui muitas serras e extensa hidrografia, suas belezas naturais são vislumbrantes. A capital do Amapá é a cidade de Macapá, a maior cidade e centro comercial do estado. Sua população é cerca de 860 mil habitantes. A capital do Amapá é a cidade de Macapá, que em tupi significa lugar de chuva, localiza-se no extremo norte do Brasil. A capital do Amapá é a cidade de Macapá, que em tupi significa lugar de chuva, localiza-se no extremo norte do Brasil. O Amazonas está situado na região onde possui uma 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 região região norte, sendo o maior estado do país em extensão territorial, com uma área de 1 milhão e 600 mil quilômetros quadrados, constituindo-se na nona maior subdivisão mundial, sendo maior que as áreas da França, Espanha, Suécia e Grécia somadas. Porém, sua população é de 4 milhões e 800 mil habitantes. O estado do Amazonas é completamente cortado pelo rio Amazonas e está localizada dentro da maior floresta tropical do mundo, a Amazônia. Por esses motivos, não poderia deixar de ter uma paisagem típica e diferenciada. Sua capital e principal cidade é Manaus. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É o maior estado da região nordeste. Possui, além das belezas naturais em seu litoral, o interior baiano também tem muitos atrativos turísticos, como a Chapada Diamantina. O estado baiano também tem se destacado na economia com grandes polos industrial e petroquímico. Sua população é de aproximadamente 15 milhões de habitantes. Salvador, a capital, também é conhecida pela sua grande rede turística. A CIDADE NO BRASIL 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 Gente, lembrando, lembrando, olha, conto com vocês, deem seu like, tá bom? Se você não for inscrito, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações e compartilhem com seus amigos. Isso vai nos ajudar muito. E comentem também. Nós estamos esperando você. O Ceará, cuja capital é Fortaleza, como todos os estados nordestinos, é cheio de atrativos turísticos. O estado é conhecido nacionalmente pela beleza do seu litoral, pela religiosidade popular e pela fama de ser grande berço de talentos do humor. O Ceará possui ao todo 184 municípios e uma população aproximada de 8 milhões e 500 mil habitantes. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Música O Distrito Federal é uma das 27 unidades federativas do Brasil. Situada na região centro-oeste, é a menor unidade federativa brasileira e a única que não tem municípios, sendo dividida em 31 regiões administrativas. Em seu território está localizada a capital federal brasileira, Brasília, que é também a sede do governo do Distrito Federal. Seus atrativos turísticos são, na verdade, as grandes construções de Brasília com uma arquitetura ímpar. A população do Distrito Federal é de cerca de 3 milhões de habitantes. Música 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 O Espírito Santo é o quarto menor estado do Brasil, maior apenas que Sergipe, Alagoas e Rio de Janeiro. Sua capital é o município de Vitória e sua cidade com maior população e extensão, o município de Sergipe. O Espírito Santo é, ao lado de Santa Catarina, um dos únicos entre os estados do Brasil no qual a capital não é a maior cidade. Sua população é de aproximadamente 4 milhões de habitantes e faz fronteira com os estados de Minas Gerais, Bahia e Rio de Janeiro. Ao leste é banhado pelo Oceano Atlântico. Música 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 Goiás é o estado mais central do Brasil, possui um clima tropical e tropical de altitude. A fauna em Goiás é riquíssima, destacando-se animais de variadas espécies, como capivaras e antas, as margens de rios e riachos. Nas matas, onças, tamanduás, macacos e animais típicos do cerrado, como a ema e a siriema. Pássaros de variadas espécies enriquecem a fauna goiana, além de peixes e anfíbios nos rios e lagos, espalhado em todo o estado. Sua população é estimada em 6 milhões e 900 mil habitantes e a capital é Goiânia. Música 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 Pois é, acabamos mais um programa Variedades com Rosiclé, hoje falando sobre os estados brasileiros. Esse foi o primeiro programa. Conto com vocês para os dois próximos programas. Música